Ontem aconteceu no Teatro Facisa um festival de dança com alunos de uma escola privada aqui da cidade. Vamos ver como foi na reportagem. O Festival de Dança Cinema em Cartaz aconteceu no palco do Teatro Facisa com o objetivo de estimular a produção artística e arrecadar brinquedos. Juntamente com os alunos a gente teve a ideia de fazer o seguinte, juntar as duas grandes instituições da educação e fazer um espetáculo beneficente, um espetáculo no qual a entrada seria um brinquedo, já que a gente está próximo ao Natal. E aí deu certo, a ideia deu certo, tanto a Unifascista quanto o Colégio Motiva compraram a ideia, os alunos adoraram. Todas as apresentações foram inspiradas em filmes. Nós pegamos vários filmes e coreografamos as músicas, como por exemplo A Bela e a Fera, filmes infantis também com os menores, como Rei Leão, Curso na Vida Adoidado, Embalos de Sábado à Noite, que interessante, que eu gostei muito, que foi a escolha dos alunos. A gente saiu o espetáculo com Embalos de Sábado à Noite. O aluno, ele gosta do que ele cria. Então assim, a gente criou as coreografias juntos. Os artistas da noite estavam ansiosos para subir ao palco e mostrar o resultado do processo de construção das coreografias e todo o talento. Eu me juntei à equipe no meio do ano. Na verdade, eu pensei que eu não conseguiria acompanhar durante o tempo, né? Só que como o pessoal foi me acolhendo muito, eu fui convidado a entrar. Eu consegui acompanhar e minhas expectativas estão muito altas para conseguir dançar bem. Foi muito tempo, dedicação, animação. Foi muitos dias de ensaio para a gente pegar todas as coreografias, ter todos os ensaios corretamente. E também ter as ideias, tanto da Bela e da Fera, e também de Team Beat Movie, tantas outras coreografias. Eu estou muito ansioso de aqui. É uma apresentação incrível e ainda vai ser beneficente, o que vai ajudar muita gente. Eu já participei de alguns anos de dança com o Rose e sempre é assim. Os alunos sempre participam da criação das danças. Ela sempre é muito aberta a ideias. Inclusive, um dos passos da Bela e da Fera, que eu auxiliei ela a criar, é muito bom poder ajudar e poder participar e poder sentir que está dando certo o espetáculo, que você está sendo parte mesmo do projeto. Não só os professores que estão organizando, mas os alunos também que estão participando. Obrigado.